Foi preso o Agabundo que assaltava motoristas de Uber. Foi preso o que assaltava motorista de Uber. Vamos ver. Sérgio Guimarães, conta pra nós. Bota no ar. Olá, Helio. Muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Olha, a Deike divulgou na noite desta terça-feira que prendeu um homem acusado de assaltar e roubar motoristas do aplicativo Uber. De que maneira funcionava? Ele chamava os profissionais através do aplicativo, do celular. Quando os motoristas chegavam, ele anunciava o assalto, sempre usando de violência e os carros eram roubados. Os crimes aconteceram nas cidades da Grande Florianópolis e segundo a Deike, depois da prisão deste homem, os crimes pararam. Através da prisão dele, também foi possível descobrir um caso de um assalto a um casal de idosos que aconteceu em Florianópolis. Um crime bastante violento. Os idosos foram amarrados e amordaçados e vários objetos roubados do interior da residência. O homem foi preso já na semana passada, mas somente na noite de ontem que a Deike divulgou essa informação.